Fala pilotada da Reality XP, aqui é o Vitor Holdan, vou passar pra vocês um setup base e uma volta referência aí pro Azerbaijão, né, grande prêmio de Baku. Então é uma pista de alta velocidade aí, basicamente precisa saber entrar muito bem nas retas e antecipar muito as freagens. O setup é mais focado em reta mesmo, a gente pode deixar ali a asa como 2x4, 2x5 ou 3x5, 3x4, isso vai do estilo de pilotagem de cada piloto, né. A parte da transmissão, a gente deixa a transmissão ativa com 50 para evitar o consumo excessivo do pneu e a aceleração inativa ali a gente deixa entre 60 e 62, fica bom também. A questão de geometria da suspensão, a gente só faz uma alteração no toy ali embaixo, né, deixando pra 0,23, muito mais por precaução do que por desempenho mesmo e a cambagem dianteira, se você achar que nas últimas curvas ali que antecedem a grande reta o carro não estiver fazendo muito bem, você pode adicionar um pouquinho só de cambagem dianteira que ele vai ajudar, né, principalmente com o tanque cheio. A questão da suspensão do carro aí, a gente deixa, pode deixar 1x1, 5x5, 4x5, né, pode aumentar ali a barra dianteira pra 6x5, é, ou deixar a suspensão 2x2, não é recomendado porque o desgaste do pneu é muito excessivo nessa pista, então, melhor deixar a frente um pouquinho mais dura aí. E questão dos freios, é entre 90 e 87% de pressão ali, pra quem joga com ABS pode ser 100%. O balanceamento dos freios ali, entre a corrida você vai ter que ir alterando por causa do consumo do pneu. A tendência é ficar entre 58 e 55, 54 ali. O consumo, a pressão dos pneus, quer dizer, é o pneu dianteiro e o pneu traseiro, a gente deixa ali com 21,4 e 19,9. Podendo aumentar um pouquinho o dianteira ele pra 21,8, depende também se você tá sentindo o carro não tá apontando direito na entrada das curvas. E agora é uma volta referência aí, a gente pode seguir com a volta referência. A longa reta aí é importante você abrir o DRS no momento certo, porque senão você perde muito tempo, né. Isso tanto no início da volta quanto na hora de fechar a volta. Lembrando que pra ter uma volta boa e ter um ritmo consistente nessa pista, é necessário saber fazer muito bem as frenagens e as retomadas, porque as retas são muito grandes e se você perde tempo na hora que você vai começar a acelerar, você vai perder ao longo da reta toda. Então é vital nessa pista saber frear e saber sair no momento certo. Esse é o grande segredo dessa pista. Então, para a volta rápida, é importante prestar atenção na primeira curva, o momento que tem a placa preta, após isso, tem a aproximação da zebra e nesse momento você faz a frenagem. Essa frenagem tem que ser feita de maneira progressiva e não pode pisar de uma vez no pedal do freio. E a redução da marcha tem que ser até a terceira marcha pra fazer a curva pra esquerda. Deixou o carro reto, faz a reaceleração novamente e novamente quando passar a placa preta, tem a placa de 100, você faz a frenagem, põe a segunda marcha novamente, faz a curva pra esquerda, despeja a potência de novo, abre o DRS e vai até a oitava marcha no final da reta. É importante abrir o DRS no momento certo. Quando chegar próximo à curva, vai ter novamente uma placa preta. Essa placa preta é o sinal de que você já tem que prestar atenção na frenagem, porque você vem numa velocidade muito alta. Então, passou a placa preta, tem algumas placas ali de 150 e 100, já freia entre as duas, põe a terceira marcha, segunda marcha, faz a curva pra esquerda. Novamente, tem duas placas ali na esquerda, uma de 100 e uma de 50. Quando tiver perto da placa de 50, já pode pisar no freio e colocar a segunda marcha, virar pra direita, pega um pouquinho da pista ali fora, vai novamente, engata a sexta marcha. É importante abrir a curva nesse momento, pra você conseguir fechar bem essa primeira perna de segunda marcha e engatar a terceira na saída, pra conseguir carregar uma boa velocidade. Chegando ali próximo daquele grampo, quando chegar na placa de 50, novamente, à sua esquerda, tem que engatar a segunda marcha, faça a redução, engata a segunda marcha, contorna a zebra, não passa em cima. Chegando ali próximo da curva do castelo, vai ter mais placas ali de 100 e 50. Novamente, na placa de 50, você vai estar quinta marcha, você engata a terceira, freia, engata a terceira e sobe o castelo, e dá uma acelerada pra subir o castelo acelerando. É importante você deixar o carro reto nesse momento, porque a próxima curva é pro outro lado, e se o seu carro estiver um pouco inclinado, quando você for frear, ele vai frear torto. Então, é importante você subir o castelo o mais reto possível, pra fazer a próxima curva em segunda, contorna já engata a terceira pra fazer a retomada em alta velocidade. E aí, é mais uma reta comprida, né? Tente economizar ali o traçado, fazer o mais reto possível. Chegando nessa descida, já pode reparar que tem placas à direita e à esquerda, placa de 150, placa de 100, placa de 50. Colocou a quarta marcha, terceira marcha, quando chega próximo ao muro da direita, é o sinal de que você já tem que virar pra esquerda, e aí você vai comer um pedaço da zebra ali, o carro vai dar um pulo, e você vai fazer a descida ali, espalhando um pouco pra fora da pista, que é natural, até a sexta marcha, fazendo a antepenúltima curva de terceira marcha, ali na placa de 50 novamente. Você faz o contorno pra esquerda, carrega a velocidade, tenta fazer o mais reto possível o final do circuito aí de novo, evitar passar na zebra pra não perder tempo, e novamente prestar atenção na abertura do DRS pra poder fazer a volta. É isso pessoal, espero poder ter ajudado aí, e boa sorte pra todos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.